Quando ele for publicar um resultado, tá entendendo? Sobre um determinado município, ou sobre um determinado estado, ou para presidente da república, ele é obrigado a dizer quanto foi, por exemplo, o Lula foi eleito presidente da república na última eleição. Toda pesquisa que for feita em 2026 para presidente da república, quando ele publicar o resultado, ele tem que dizer esse instituto aqui, na sua última pesquisa, na sua penúltima pesquisa, na sua antepenúltima pesquisa, ele dizia que o candidato eleito Lula iria ter tantos por cento dos votos, e o Lula teve tantos. Se tiver uma disparidade muito grande, esse instituto não merece crédito. Se tiver uma proximidade, esse instituto merece crédito. Então vai ficar patente para a opinião pública de que o instituto fez ou não fez manipulação de pesquisa, que a gente sabe que isso existe a larga mano no Brasil inteiro.